MÚSICA Do Novo Aburgo De movimentação Como o Vino E com o jogador mais físico E de menos movimentação como o Diego Está jogando bonito o Zé Vitor Clareou, abriu espaço Lagoa dispara na frente Ainda Zé Vitor com a bola dominada Faz o toque para o Menezes Lagoa pede um cruzamento, Menezes bate para o gol Olha o Lagoa Gol Patrick Adianta demais, perde também Perde para Zé Vitor Lá vem Novo Aburgo Está aberta a defesa do Brasil Pode ser o lance para matar o jogo Vini Charopem, cruzamento na área Gol Não conseguiu E também na função Centroavante, duas posições bem importantes Bonito giro Zé Vitor Acompanhou a bola do Adalte Não quis tocar nela Outro cruzamento para trás Agora se tira o Adalte Olha o chute Gol 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 O que é isso? 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 O que é isso?